Olha só, Francisco, a produção de grãos na safra 2022-23 no país está estimada em quase 311 milhões de toneladas. Esse foi um levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento. Agora, se a Conab confirmar lá no futuro essa expectativa, o volume será um incremento de 14,5%, ou seja, mais de 39 milhões de toneladas colhidas do que na temporada passada. O problema é que a gente vai ter que ficar realmente atento às condições climáticas nas regiões produtoras. Vou chamar, então, Candice Romero, santo superintendente de informações agropecuária da Conab, para falar com a gente sobre esses números. Seja bem-vinda e boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso, olha só, já faço uma pergunta. O clima tem sido um obstáculo ou um facilitador, na maioria dos casos? Fábio, como o Francisco vem falando, vem comentando, ele tem sido um facilitador e um complicador dependendo da região. Como o Francisco falou, o Brasil está sobre ainda a influência do fenômeno na linha, mesmo de intensidade fraca, ele ainda tem provocado umas restrições hídricas na região sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Então, para o estado do Rio Grande do Sul, algumas áreas da região sul, ele tem sido um complicador, sim, infelizmente. Pois é. No sul, realmente, o calor, uma estiagem tremenda. Agora, Candice, existe uma cultura onde a Conab tem monitorado com mais frequência, com mais observação, justamente devido às condições climáticas? Na verdade, Fábio, a Conab mensalmente faz o monitoramento de 16 tipos de grãos diferentes. Atualmente, o Brasil está produzindo a safra de verão, principalmente o milho, o milho primeira safra, a soja, o feijão, o arroz. E o estado do Rio Grande do Sul chama atenção e tem um monitoramento mais acurado nas principais regiões produtoras em que tem sofrido essa restrição hídrica, né? Que seria, principalmente, aquelas culturas de verão ali, o milho, a soja. Pois é, Candice. Eu vou deixar agora o Francisco trazer aí se realmente nós vamos ter boas condições climáticas. Vamos ali para a região sul. O que a gente deve ter por lá? Exatamente, Candice. Tudo bem? Como você falou aí, eu creio que o clima está contribuindo de uma maneira geral para uma boa produção. Porém, a gente está com gargalo ainda no Rio Grande do Sul, né? Mas como é que está a previsibilidade ou a previsão da questão da soja do Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul tem sofrido muito, nos últimos dois, três meses, alta irregularidade da chuva, né? Ainda com estiagem. Começou dando umas chuvas agora de maneira mais pontual. Algumas localidades choveram bem, mas outras localidades não. Porém, no decorrer da próxima semana, há uma previsão das chuvas continuarem e, de maneira isolada, vai melhorando mais. Alô? Ô, Francisco? Então, o que a gente tem observado em relação à soja, né? Durante o mês de novembro, o mês de dezembro, nós tivemos chuvas bem abaixo da média. Então, durante o processo de semeadura, inclusive, faltou essa umidade suficiente. Então, o que nós temos observado que são estandes, né? Ou, após a semeadura, aquelas plantas que a gente aguardava que tivesse uma germinação, um estande, um crescimento uniforme, receberam menores volumes de água. Então, isso tem provocado já uma desuniformidade das lavouras. Nós aguardamos que essas chuvas tentem amenizar, mas, de fato, o potencial produtivo daquelas lavouras, elas já foram impactadas, porque foram praticamente 60 dias com chuvas abaixo da média. Candice, a gente tem trazido aqui informações sobre a região do Mato Piba, né? A Conab também traz números daquela área, porque houve um período longo de chuvas naquela área. É, exatamente. O Mato Piba vem chovendo razoavelmente bem, né? O pessoal lá, o plantio terminou mais ou menos aí uns 15 dias atrás, por aí assim, deve ter terminado, né? Então, creio que lá está bem na situação do Mato Piba, né? Qual a informação que você tem lá do Mato Piba? Sim, sim. Os cultivos agora de primeira safra, principalmente a soja, têm tido um bom desenvolvimento, inclusive, se eu não me engano, o Piauí e o Maranhão, que ainda faltam finalizar a semeadura, mas já está no final, inclusive. É isso, né? Porque realmente, com o clima, o produtor não pode realmente fazer muita coisa, mas ele tem que aguardar, né? Ou então acompanhando as previsões na sua região. Mas assim, a soja sofre muito com um longo período de chuva, né? Isso afeta bastante a qualidade do grão, né? É, a gente sempre... Na verdade, as lavouras, elas precisam, né? Da umidade ideal, tanto para a semeadura, quanto para o desenvolvimento, para o desenvolvimento das vagens, né? Enchimento de grãos. No entanto, quando inicia a colheita, o ideal é que essa umidade seja reduzida para que possa reduzir a umidade dos grãos, para que a gente faça uma colheita adequada, né? E a questão do café, né? Porque a gente trouxe aqui uma situação complicada para os cafeicultores ali da região de Minas Gerais, né? Região subindo um pouco, né? De Minas. A Conab traz uma boa expectativa sobre a colheita de café? Então, a partir da semana que vem, nós daremos, teremos a divulgação do anúncio da safra de café. Então, os números mais apurados serão divulgados na próxima semana. Vamos aqui ficar atentos aos resultados, às estimativas e às informações da Conab. Quero agradecer, então, o Candice Romero Santo, que é superintendente de informações da agropecuária da Conab. Muito obrigado pela presença. Tchau, Candice. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau, Candice.